Como encontrar suporte e resistência? Bom, primeiramente é importante que entendamos o que são suportes e o que são resistências. Essas regiões são, na verdade, congestões de preço. Regiões onde no passado o preço chegou e travou. Houve ali uma defesa do mercado, um interesse em negociar nessas regiões. Regiões como essas que são encontradas a preços superiores ao preço atual são regiões de resistência. Onde em um movimento de alta, provavelmente ao testar uma região como essa, haverá uma forte atuação vendedora, uma região de venda. E o preço ali provavelmente ir lá segurar e inflexionar momentaneamente. Do mesmo modo, uma região de congestão como essa que esteja abaixo do preço atual é um suporte. Portanto, é um lugar onde, ao ser testado novamente, provavelmente haverá uma forte atuação compradora, segurando o preço, impedindo que ele continue caindo. Nós identificamos esse tipo de situação através da chamada análise técnica. E é um histórico de oscilação de preço de diferentes ativos. Através desse histórico de oscilação de preço, podemos identificar regiões onde houve interesse, onde houve muita negociação, onde o mercado segurou. E é justamente nessas regiões que nós buscamos nos posicionar depois com uma alta probabilidade de acerto nos suportes e resistências. Lembrando, no suporte a gente compra, na resistência a gente vende. Partindo do pressuposto de que o mercado tem memória. Então, onde ele segurou no passado, ao voltar, provavelmente irá segurar novamente. Onde ele rasgou, ou seja, passou com facilidade no passado, provavelmente ao voltar também passará com facilidade, já que não houve interesse ali. Partindo desse pressuposto, nós analisamos o mercado, de acordo com o consenso do que é barato e caro, por parte dos players. E assim temos um processo bem elaborado e uma alta probabilidade nas operações. É isso aí pessoal, o conceito que falamos hoje é muito importante. É a base de um planejamento operacional para o day trade. Espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho